Olá, estamos iniciando mais um programa Ecologia e Meio Ambiente, numa produção da Agenda 21 Local, em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores e TV Câmara. E hoje nós vamos estar falando sobre o Green Office, o UPF, transformando universidades para um clima em mudanças. Conosco estão nossas duas convidadas de hoje, que é a engenheira civil, doutoranda no programa de pós-graduação em engenharia civil e ambiental da UPF e também coordenadora de comunicação do Green Office, a Giovana Reginato. Bem-vinda, Giovana. Obrigada, Marcia. Também conosco, a Acadêmica de Ciências Biológicas e Secretária de Pesquisa do Green Office, a Gabriela Rodrigues. Bem-vinda, Gabriela. Obrigada, prazer estar aqui. Nós vamos falar um pouquinho, já que estamos na semana e no mês do meio ambiente, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões, né? E o tema neste ano é sobre a poluição plástica. E antes de entrar no tema propriamente dito, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da poluição plástica no meio ambiente. É uma situação bastante preocupante, que até pouco tempo não se falava disso, não é, Giovana? Exatamente. Hoje o meio ambiente, no caso, sempre foi, ele é muito importante para o nosso clima. E devido a essa degradação, esse desmatamento, a gente vem enfrentando mudanças climáticas e eventos extremos, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, a gente vem de um verão com uma seca intensa, já enfrentamos chuvas intensas também e tudo isso. Então, por isso é muito importante a gente ter essa conscientização da importância do meio ambiente, da nossa mata, das nossas florestas nativas e tudo mais. Então, é muito importante ter essa conscientização da população local, regional e mundial. Certo. Gabriela, a gente tem o tema deste ano, né, a poluição plástica. A gente sabe que tem muitos resíduos de plástico que a gente acaba consumindo e nem percebe, não é? Em vários, principalmente quem consome bastante peixe, a gente sabe que também tem muita poluição no mar, não é? E também nos rios. Então, fala um pouquinho pra gente a respeito dessa questão, né, dessa importância de se tratar desse tema, que até pouco tempo a gente não abordava muito essa questão da poluição plástica, né, dos microplásticos que a gente fala, não é? Bom, a questão do plástico, ela surgiu mais quando veio à tona, essa questão das tartarugas, né? Que a tartaruga, na verdade, ela é uma espécie que a gente trata ela como guarda-chuva, que ela serve, então, como um apoio pra conservar as demais espécies. Então, a tartaruga a gente viu com aquela imagem chocante, alguns anos atrás, com o canudo, né, e isso chocou muita gente, mas isso vem acontecendo há muito tempo e com várias e diversas espécies. Então, a gente tem essa espécie guarda-chuva que a gente trabalha na conservação e no meio ambiente, mas com certeza o plástico e os microplásticos atingem diversos animais e diversos, é a gente no nosso dia a dia mesmo, na água que a gente consome, no alimento que a gente consome também. Então, ele tá presente, esses microplásticos estão presentes no nosso dia a dia. Lembrando, né, que no último dia 5, então, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, é por isso que a gente tá tratando este tema aqui também, né, do Dia Mundial, e fazendo essa abordagem mais específica em relação ao tema. Mas, também, a gente vai estar durante todo o mês de junho com várias outras atividades e daqui a pouquinho a gente vai estar falando, porque lá na UPF também vai ter uma atividade bem importante sobre o tema meio ambiente, né, nessa ampliação. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse projeto, que é o Green Office, que é o Escritório Verde, não é, traduzindo assim, né, falando mais no nosso português, e que traz essa questão das mudanças climáticas e também da sustentabilidade. Fala um pouquinho mais pra gente o que é, de que forma surgiu, a gente sabe que é o movimento mundial, né, internacional. Exatamente. Então, o Green Office, o PF, ele surgiu de uma pesquisação participativa de um projeto internacional, que a UPF faz parte, e hoje ela é coordenadora aqui no Brasil, que é o Transformando Universidades para o Clima em Mudança, o Climate You, que envolve o Reino Unido, Brasil, Quênia, Moçambique e Fiji, recentemente mais alguns outros países, como Marrocos e Índia. E esse projeto tem como objetivo disseminar o tema mudanças climáticas nas universidades e como elas podem contribuir, então, para erradicar e mitigar as ações de mudança climática, né. E, então, como pesquisação participativa, que tem por objetivo realizar alguma atividade que envolva, não só, no caso, entrevistador e pesquisador, mas que envolva a comunidade, que ela possa fazer parte dessa pesquisa, né, que ela mesmo participe e crie trabalhos e tudo mais. Então, foi assim que surgiu o Green Office, ele é a pesquisação participativa da UPF. Então, ele é o primeiro Green Office no Brasil e na América Latina, Brasil, consequentemente. E, por conta disso, então, a gente está desenvolvendo vários trabalhos na universidade. E o diferencial do nosso Green Office, que, na verdade, o Green Office, ele é um movimento mundial que envolve outros Green Offices, principalmente os mais concentrados na Europa, e que ele tem por objetivo, né, disseminar esses temas de sustentabilidade na universidade. E o nosso Green Office, o diferencial dele, é que ele envolve os alunos como principais membros do nosso escritório verde. Então, quer dizer que os alunos são atores nesse processo todo. Exatamente. Então, eles são convidados a trabalhar conosco, eles desenvolveram projetos, juntamente com professores da universidade. E esses projetos, eles se estendem não só na universidade, mas na comunidade local e regional. E todos eles têm um cunho específico para sustentabilidade e mudanças climáticas. Certo. Dá para citar alguns desses projetos que estão sendo desenvolvidos, Giovana? Com certeza. A gente já vem com esses projetos há três anos, então já foram cerca de 14 projetos desenvolvidos. E agora a gente está com alguns em atuação. E um deles foi lançado ontem, na Semana do Meio Ambiente, que é o concurso de árvores gigantes. Então, esse concurso, ele consiste em elencar árvores gigantes na região de Passo Fundo, Carazinho e Mato Castelhano. Então, ele visa elencar essas árvores para ter esse contato com a natureza, fazer com que os agricultores tenham esse contato mais direto. Porque a gente perdeu esse contato ao longo do tempo com a urbanização. Então, esse projeto, ele visa isso. Então, foi aberto já ontem, feito o lançamento. E está sendo feita a divulgação para que os proprietários de posse legal, de agricultores, possam se inscrever nesse concurso, colocar a sua árvore. E aí, a gente tem esse trabalho de conscientização da importância das árvores nativas. Então, esse ano, a gente tem enfoque para a Araucária, que é o pinheiro brasileiro. Porque ela tem uma grande importância tanto para a fauna aqui, então, no Rio Grande do Sul. Na região sul do Brasil, a gente tem muito contato com o pinhão. Então, vai ser um concurso bem legal e que a gente está divulgando. Então, gostaria de deixar o convite. Quem quiser se inscrever, por favor, se inscrevam. Então, sigam o UPS, o Green Office UPS, que lá tem todas as informações. Então, é só entrar no site da UPS e vai poder acessar. Os produtores aí, os proprietários rurais de toda a região podem participar. Isso. Certo. E importante isso, né? Porque a gente também tem um trabalho de observar a natureza, né? É que a gente perdeu isso, né? De observar as nossas questões, os nossos locais também. A gente tem tanta coisa importante, tem tantos espaços verdes importantes e a gente não observa isso, né? Não observa as árvores, não observa os animais, né? Os lagos, os rios. Então, que bacana fazer esse trabalho de voltar, né? Porque as pessoas precisam fazer esse exercício, não é? E me fala mais um pouquinho desse projeto das árvores, né? Como é que funciona na prática? O agricultor tem uma árvore lá, imagino que ela seja... Vocês vão lá, fazem a medição da árvore, enfim... Como é que funciona? O agricultor precisa se inscrever, tem os números, os contatos, conforme o município que está a árvore. Então, liga nesse contato que a gente disponibilizou no site, nos Instagram e tudo mais. Então, o agricultor vai lá, se inscreve e dá a circunferência, que é a medida da altura do peito, 1,30m. E aí, as prefeituras vão ir até o local averiguar, se conferem os dados e tudo mais. E aí, dia 14, vai se encerar as inscrições. E dia 21, que é o dia da árvore, a gente vai ter o lançamento de quem foi as árvores escolhidas. Olha que bacana, né? E aí, assim, até para preservar, não é? É uma forma também de preservar, de ter um espaço, daqui a pouco o próprio produtor pode ampliar isso, né? Fazer alguma visitação na sua propriedade. É nesse sentido que esse projeto vem, é isso? Exatamente. E esse projeto, ele foi fomentado pelo Green Office. E então, ele tem esse cunho de envolver não só apenas, digamos, os alunos da instituição e professores, mas sim que toda a comunidade da região, da cidade de Passo Fundo e outras cidades, também possa participar de uma forma direta ou indiretamente junto ao Green Office, né? Porque esse é o principal objetivo. E é muito legal esse projeto, pelo fato de, realmente, ele voltar às nossas florestas, às nossas matas atlântidas na nativa, e reforçar, né, essa importância do cuidado que temos que ter com a nossa vegetação. E aí, também, tem essa parceria, não é? Da universidade, ir, das prefeituras, enfim, tem toda uma mobilização de vários atores nesse sentido, não é? Isso é importante também, fomenta, né, toda uma cadeia, né, de estudo, também de pesquisa, mas ao mesmo tempo de sustentabilidade, de cuidado com o meio ambiente. Isso mesmo, esse é o objetivo. Que bacana, então, você que é produtor rural, né, entra lá no site da UPF e se inscreve, né? Vai poder fazer isso, também pode fazer pelas redes sociais, só pelo site. Isso, pelo telefone. Então, pelo site tem o telefone também lá, se você tem um pouco de dificuldade para acessar pelo site, pode fazer por telefone. Então, bem importante isso, que toda a região pode participar. Tá. Agora é a araucária, não é? Isso, esse ano, 2023, é a araucária, mas a gente pretende, em próximos anos, mudar espécies que são estratégicas também, tanto para a fauna, para a conservação, mudanças climáticas. E quanto maior a araucária, mais longo é o tempo de vida daquela árvore, é isso? Sim, a gente escolheu a araucária justamente por ela ser essa espécie-chave do Rio Grande do Sul, mas por ela ser muito importante também, por diversas questões da fauna silvestre. E também a gente sabe que um indivíduo de araucária com cerca de 25 anos, ele resgata cerca de 2,5 quilos de toneladas. Então, isso é muita coisa. Imagina um indivíduo que tem uma circunferência grande, que a gente está à procura, então pode chegar até 500 e 800 anos. Então, é muito carbono que ele tem guardado ali. Então, a árvore é muito importante, tanto para as mudanças climáticas, para a fauna, para a comunidade, porque o pinhão também serve de alimento para muitas famílias, né? Então, é uma árvore que a gente não tinha como começar o concurso sem ser essa espécie. Tá certo. Gostaria de falar um pouquinho sobre esses projetos agora, mas voltado também à sustentabilidade da instituição, não é? Vocês também fazem um outro caminho, né? Tem vários braços, digamos assim, esse projeto. Exatamente. Além desse projeto, temos outros 13 projetos, e foram 13 editais. A cada semestre a gente lançou um edital. E esses projetos, eles tiveram muitas ações, tanto na universidade, como em escolas do município na cidade de Passo Fundo, como em outras cidades também. Então, na UPF mesmo, na instituição, a gente criou, então, um projeto que teve um relógio, foi criado, elaborado o relógio medicinal do corpo humano, que a gente colocou lá no parque, no UPF Parque. E esse relógio, então, além de ter as plantas específicas para cada órgão, ele foi, então, implementado e está disponível para a comunidade local e regional, né? de Passo Fundo. Eles, então, podem visitar esse relógio, pegar algumas mudas de plantas específicas para beneficiar o seu corpo, né? Que saúde e bem-estar também faz parte da sustentabilidade. Com certeza, né? Temos outros projetos também, que foi a captação da água da chuva, mas instalada uma escola aqui de Passo Fundo. Temos o projeto Vai de Bike, que é um incentivo para as pessoas que frequentam, principalmente as pessoas de Passo Fundo, que frequentam, que estudam na UPF, que possam ir até a UPF de bicicleta. De bicicleta. Exatamente. Então, temos vários projetos, assim, que cunham, né? Tem muito da parte de educação para a sustentabilidade, para as mudanças climáticas. Colaboração de materiais educativos. Tem o jogo da transformação, que é um material especificamente para ensino sobre reciclagem, que pode ser utilizado para, desde crianças até jovens, adultos. Então, esse cunho de educação, de mostrar o caminho da sustentabilidade, tanto no âmbito acadêmico, né? Quanto no âmbito local e regional. E pelo social, o econômico e o ambiental, que são os três tripés da sustentabilidade, que a gente sempre tenta alcançar por meio das nossas ações. Certo. E os alunos participam de qualquer curso? Como é que funciona a participação dos alunos? Eles estão sempre bem-vindos, estão convidados, até mesmo para participar do Green Office como voluntários, bolsistas voluntários. ou por meios de workshops, que a gente está sempre realizando na UPF, em disposição deles. Como outras também, por meio dos projetos, que eles podem escrever projetos, criar, ter uma ideia de um projeto que envolve sustentabilidade. Então, eles podem escrever, né? E mandar para o Green Office e até vir até o Green Office trabalhar conosco e criar as ações, até desenvolver os seus trabalhos de conclusão de curso ou artigos de pesquisa. Pois a gente sempre tenta caminhar junto com outros projetos de extensão e de pesquisa da instituição para que todos esses possam usufruir do Green Office, né? Que esse espaço físico está lá, mas que a gente está sempre pensando em ações para a instituição como um todo. A gente vai a um breve intervalo e já retornamos. No próximo bloco, a gente vai falar sobre algumas atividades que estarão acontecendo durante esse mês em função do mês do meio ambiente. A Câmara de Vereadores é a casa do povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Música Retornamos com Ecologia e Meio Ambiente. O tema de hoje é Green Office, UPF, transformando universidades para um clima em mudanças. Conosco está a engenheira civil, a Giovana Reginato, também a acadêmica de ciências biológicas, a Gabriela Rodrigues. E estamos, então, no mês do meio ambiente. E falar sobre esse tema e falar sobre meio ambiente é mais do que importante nesse mês, até para chamar a atenção das pessoas para a importância da preservação, da sustentabilidade, do cuidado. Porque somos o meio ambiente, não é? E a UPF está num ranking aí de sustentabilidade. Dá para contar um pouquinho para a gente como é que funciona esse ranking, de que forma e em que categoria ela está? Enfim, né? Conta para a gente. Então, esse ranking é o ranking de sustentabilidade Green Metric. Ele é um ranking mundial. que ranqueia as universidades mais sustentáveis do mundo em uma série de indicadores que envolvem ações de campos sustentável, pesquisa, ensino, extensão. E a UPF, então, ela participou, iniciou participando há três anos. Então, ela já está na terceira participação do ranking. E começamos ficando mais ou menos na posição 400 e alguns quebradinhos de 900 e poucas universidades. E nesse último ranking, que o Green Office foi, então, que abordou mais especificamente, junto com as ações do Green Office, nós conseguimos subir 99 posições. Estamos entre as 300 universidades mais sustentáveis do mundo, segundo esse ranking. E graças a todas as ações que a universidade já desenvolve, já desenvolvia, e as atividades que estão sendo desenvolvidas também, que relacionam sustentabilidade. Como eu falei, tanto no âmbito do ensino, das operações no campus, quanto pesquisa e extensão. Então, esse ranking, ele avalia todas essas universidades. E esse ano, a gente teve esse resultado mais satisfatório, que foi ter subido 99 posições. Então, ela é a 300 dentro de 900 universidades em sustentabilidade. Para nós, é muito importante, né? Não só para Passo Fundo, mas para toda a região, não é? Exatamente. É muito bom. Várias ações, então, fizeram com que a UPF chegasse nesse ranking. Dá para falar algumas ações, então? Sim. O Green Office, ele tem esse viés para as mudanças climáticas, mas a gente trabalha também com os ODSs, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, da Agenda 2030. Então, para estabelecer diretamente esses objetivos na universidade, a gente fez uma gincana que envolvia os acadêmicos. Então, essa gincana, ela ocorreu ano passado, e consistia em algumas provas, desafios, que eram encaminhadas para os participantes. Esses participantes, então, montavam uma equipe para realizar essas provas. E foi uma atividade muito legal, que deu bastante retorno positivo dos envolvidos. Todo mundo gostou muito de colaborar, então, a gente envolve não só a questão ambiental, mas também a questão social, da erradicação da pobreza, questões da vida na água, todas essas questões que os ODSs tratam. Então, foi uma atividade que teve um resultado muito positivo, e esse ano a gente busca implementar ela de novo, para que tenha mais resultados, e que a gente consiga tocar mais pessoas da universidade, mais acadêmicos de diferentes áreas, porque essa gincana a gente teve a participação de 14 cursos diferentes, então, não ficou voltado só para áreas ambientais, mas também áreas da saúde, da engenharia, enfim. E isso é bacana, não é? Porque o meio ambiente não é só as questões ambientais, efetivamente, não são só os cursos que trabalham efetivamente ligados ao meio ambiente, mas são uma gama, porque somos o meio ambiente. A gente faz parte desse meio ambiente todo, e essa construção é muito bacana, e poder ter essa interação dos alunos, comunidade, a própria academia, não é? Os pesquisadores, enfim. É um leque que abrange muito, e não é à toa, então, que a UPF chegou a estar neste ranking, e esperamos que daqui a pouco a gente possa vir aqui e dizer que nós estamos aí no topo das universidades mais sustentáveis, por que não dizer do mundo, não é? Sim. Bacana isso. E aí, vocês também têm uma programação, porque o programa esse também é internacional, mas vocês têm uma programação que se insere dentro desse mês do meio ambiente aqui em Passo Fundo. Exatamente. A gente tem o evento final do projeto, porque esse projeto internacional, ele iniciou em 2020, teve duração de três anos, e agora, então, no dia 12, estamos fazendo o evento final, e esse evento, ele vai iniciar às 8h30 na UPF, e vai se estender ao longo do dia, e esse evento, ele conta com participações de professores de outras instituições, até professor da instituição lá do Reino Unido, e buscamos, então, trabalhar e apresentar todas as ações obtidas, todos os resultados obtidos com esse projeto internacional. Junto ao Green Office, vamos apresentar todos os projetos. Temos vários convidados que irão falar e ter a sua experiência, pessoas que trabalharam junto conosco, como os nossos stakeholders, que são pessoas, além da universidade, que, então, irão participar desse evento, e contar como foi essa experiência, quais os resultados que foram obtidos. Então, já fica aqui o convite, né, dia 12 de junho, temos o nosso evento, então, com início às 8h30. Vai ser na UPF? Vai ser na UPF. A comunidade também pode participar, ou é só os alunos? Como é que funciona? Não, pode participar, sim. Então, temos uma das inscrições, está no site do Green Office, nas nossas redes sociais também, e em breve lançaremos todas as informações necessárias, mas sempre no nosso Instagram, ou no nosso site, que é vinculado ao site da UPF, então, tem todas as informações necessárias e atualizadas, então, para eles se inscreverem. Certo. A gente falou das ações, dos projetos, enfim, da sustentabilidade, da questão das mudanças climáticas, mas também é importante a gente falar sobre o que isso transforma os estudantes, não é? Porque a gente sabe que a comunidade se insere nesse espaço, percebo que tem ações nas escolas também, são vários atores, não é? E os estudantes, como é que eles receberam isso, de que forma eles se integraram nesse projeto? Bom, o Green Office tem esse viés de protagonismo estudantil, então, eu como estudante, fazendo parte, como bolsista também, eu me vejo muito protagonista mesmo, e poder participar dessas atividades que vão além da comunidade acadêmica, poder fazer parte dessas atividades que tocam a comunidade, e fazem essa conscientização, é muito satisfatório, tanto para o nosso lado profissional, quanto para o lado pessoal, então, é uma oportunidade única, foi o meu primeiro estágio, e eu já estou há dois anos, então, sou muito grata a todo mundo, e é incrível essa oportunidade, e esse movimento que o Green Office faz. E é um movimento bacana, não é? Porque vocês têm também, além da sala de aula, além dos conteúdos, enfim, né, vocês têm esse contato com a comunidade, esse contato com a própria natureza, saindo um pouco da questão só acadêmica mesmo, não é? Sim, exatamente. É muito bom ter esse contato, e o Green Office, então, ele vem fazendo esse trabalho, tipo, muito bem, porque os alunos conseguem ter esse contato direto, tanto com a comunidade exterior, e participando desses workshops que a gente faz, a gente traz a comunidade, traz empreendedorismo sustentável para dentro da universidade, então, é muito importante mostrar esse lado também, porque, como a gente já vinha falando anteriormente, a gente tem essa ideia que sustentabilidade é ligada com cursos ambientais, mas não. A gente tem essa ideia que a gente está aqui para usufruir das coisas do meio ambiente, mas não, a gente faz parte do meio ambiente, a gente é comum e igual, então, a gente precisa preservar e cuidar, e o Green Office vem trazendo todas essas questões para diferentes cursos, diferentes alunos, diferentes níveis sociais. Certo, e aí você disse que esse projeto, ele tem um tempo determinado, né? Está encerrando no próximo dia 12. E depois disso? Não, e depois, então, a gente continua com o Green Office, com as ações, e vamos continuar desenvolvendo todas essas ações em prol da sustentabilidade, por enquanto, por tempo indeterminado, ainda não, mas a gente pretende ser um setor, assim, mais institucionalizado, para, então, ficar fixamente na UPF e poder continuar a realizar essas ações e abranger cada vez mais, né? Certo, e a comunidade, como é que as pessoas recebem, por exemplo, você nos deu um exemplo de uma escola, não é? Com a captação da água da chuva. De que forma vocês fazem esses projetos? Como vocês abordam? De que forma vocês detectam que precisa isso em determinado espaço? Exatamente, então a gente tem uma série de stakeholders, né? Que são pessoas-chave, que nós contatamos inicialmente, que são setores, desde setor privado, algumas empresas da cidade de Passo Fundo, a própria prefeitura, né? Por meio de algumas pessoas que trabalham, assim, com educação, né? E meio ambiente. E por meio deles, por reuniões e tudo mais, então a gente foi nos aprofundando e conhecendo mais, né? Conhecendo mais o cenário. E as necessidades. E as necessidades. Então, esse projeto da captação da água da chuva foi uma parceria do Escritório Escola da Engenharia Civil da UPF com a Secretaria de Educação aqui de Passo Fundo. Então, eles pretendem expandir esse projeto para mais escolas da cidade. Tivemos também parceria com uma empresa de setor privado aqui mesmo, junto com a OPF, e em conjunto com a feira, né? A Feira do Produtor, em que o pessoal que realizou esse projeto junto ao Grunafs foi até a feira e explicou como funciona, então, como pode ser feito o descarte, né? Como separa o lixo, como até elaborar uma composteira em casa. Então, esses projetos a gente busca sempre na educação para a sustentabilidade. Tivemos outro projeto também, junto com a UPF, em que os alunos, né? do curso da administração, eles elaboraram um coletor de resíduos de garrafa PET, que vai ser instalado em um condomínio aqui na cidade de Passo Fundo, para incentivar essa reciclagem e o desperdício dos resíduos e tudo mais. Bacana isso, não é? E aí a gente consegue verificar o quanto esse projeto é importante, não é? Porque ele fomenta essa transformação, ele fomenta a sustentabilidade, ele fomenta essa mudança, né? Que a gente fala tanto em mudança, mas vamos mudar de que forma. Então, é esse trabalho, né? Aos poucos, através dos alunos, dos professores, né? De toda a rede acadêmica, junto com a comunidade, com o produtor lá na ponta, né? Porque vocês também resolveram agregar os produtores rurais nesse projeto para fazer esse trabalho de transformação. É um trabalho de formiguinha, não é? Mas é muito importante. Vocês percebem isso? Com certeza. A gente tem dificuldade, na verdade, de engajar as pessoas quanto à sustentabilidade, né? Mas, aos poucos, a gente viu que durante esses dois anos as pessoas que têm vontade e têm interesse em conhecer um pouco mais, eles procuram. Então, a gente tem até escolas, diversas escolas da região procurando conhecer o Green Office, procurando conhecer as atividades. Então, a gente não pode pensar dessa forma que não está tendo resultado porque está tendo, pode ser longo, pode demorar. Mas, com certeza, se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue algo muito mais amplo. Certo. E quem tiver interesse, né? A partir de agora, as pessoas estão assistindo a essa reportagem e têm interesse. De que forma elas fazem? Tem um espaço na UPF que elas possam ir até lá, verificar? Você me disse que tem um relógio lá com as plantas, né? Que são importantes aí para o corpo humano. Então, fala um pouquinho para nós do espaço na UPF e como as pessoas podem interagir também com esse espaço. Claro. Então, as pessoas podem nos contatar por Instagram, GreenOffice UPF, pelo site e pelo nosso e-mail, né? greenoffice.upf.br Ou elas podem nos visitar. Nós estamos instalados no UPF Parque junto ao módulo 1. Então, a gente tem um horário das 8h até as 5h30 da tarde. Sempre estamos lá à disposição. Então, as pessoas podem ir até o UPF, conhecer o relógio que está na frente do módulo 1 do parque e nos contatar lá no nosso espaço físico. Nosso espaço é bem legal. Temos salas de estudo, salas de projeto, então, que os alunos possam estudar. Temos sempre os ODSs distribuídos para que, então, eles possam conhecer uma forma de educar e demonstrar os ODSs para a comunidade. E estamos sempre com as portas abertas. Quem tiver interesse pode nos contatar, pode nos visitar. No módulo 1, então, do PF Park. Certo. A gente quer encerrar o nosso programa, então, fazendo mais um chamamento para os produtores, não é? Para quem tem árvores aí na sua propriedade, faz o chamamento para nós, então, para a gente encerrar o nosso programa hoje. Bom, pessoal, vocês que têm aí uma área, uma propriedade de posse legal, um assentamento de lote aí na agricultura, tanto na cidade de Passo Fundo, Carazinho ou Mato Castelhano, você pode se inscrever nesse concurso que tem como objetivo destacar as 10 árvores maiores do Planalto Médio do Rio Grande do Sul. Então, para se inscrever é muito fácil, basta entrar no site da UPF que vai ter as demais informações ou, se não, entrar no Instagram do Green Office UPF que vai ter os telefones, então, para você entrar em contato e ligar, fazer a sua ficha de inscrição e concorrer e ter esse grande título aí de árvore gigante do Planalto Médio. Tá certo, então. E no dia 12 a gente tem uma outra atividade. Exatamente. Temos o evento, então, fica o convite, todos iniciam às 8h30, estão lá na UPF para maiores informações. Temos no site e na rede social, no Instagram do Green Office. Ok. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada. Sucesso com o projeto e que lhe dê muitos frutos. A gente vai ficando por aqui. O programa Ecologia e Meio Ambiente retorna na próxima semana. Até lá.